Vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa Atenção filhote, a, a, atenção cansa beck Vai, toma, vai Sei que tua amiga é uma danada Perdei cheia as duas do bonde, achou nada Dentro da Evoque tá cheio de fumada Eu vou te provocando, tô de pouca roupa E no calor de verão, shortinho mostrando a polpa Eu vou sensualizando, jogando o cabelo Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, fucu, 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 fucu Tá novinha, hoje eu tô no clima de engatar sem camisinha É fucu, fucu, tá novinha, fucu, fucu, tá novinha Então avisa as colegas que eu tô dando trabalho É com uma, com duas, nóis gosta de três É que o João tá guloso e vai comer todas vocês Ela vai além, vai além, ela vai amar de cem Ela vai além, vai além, ao extremo, hein Ela vai além, vai além, ela vai amar É o timbre que fez de aviso Tem nausa vertice só de imaginar A rede e a sacada A fumaça e o luar Nem vem ciscar se não sabe É, menina, se entrega pra mim Pra mim Faz assim, faz assim, faz assim Essa é a boda para as línguas 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 Acha, acha, acha Acha, acha